Morte sete sílabos, hoje eu sou um tanto faz pra que eu não tanto fiz, hoje eu sou um tanto faz pra que eu tanto fiz, cinco minutos a dupla, Raimundo Nonato e Erivando Araçais. Le dei roupa e dei calçado, le dei dinheiro e guaridas, elei bem da sua vida no presente e no passado, mas hoje eu sou humilhado, onde era pra ser feliz, só Jesus sendo o juiz pode me dar minha paz, hoje eu sou um tanto faz pra que eu tanto fiz, hoje eu sou um zé ninguém morando em uma favela, mas eu sou louco por ela, atrás de fazer o bem, me pede dez e eu dou seis só pra ver ela feliz, vou chorar lá na matriz e dá-la correr atrás, hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Queria ser como antes, o meu amor, o meu rei, mas hoje nem mesmo sei se podemos ser amante. Da bodas de diamante, da bodas de diamante, passei a ser infeliz, fiz tudo o que você quis, até perder minha paz, hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Mulher sem ter coração, tanto fura como mata, dá um nó que não desata e é igual a sanção, em cima de um colchão deixa o homem feliz. Abre uma cicatriz, que não sara nunca mais, hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Sou apenas devedor da atenção do meu filhinho, mas já fui o seu carinho, sua chama e seu amor, pra seu ladro beija-flor, pra seu jogo eu fui juiz, Hoje não sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Distante dela eu sou um verdadeiro cativo, não sei qual foi o motivo porque ela me deixou depois que me abandonou. Eu tô igual um com Cris, que eu não estou feliz, terminei perdendo a paz, hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. No começo da carreira, corri atrás, fui às ruas, fui à rua, espalhando a fama sua e erguendo a sua bandeira. Em avenida, em feira, em calçada de matriz, em beira de chafariz, também em outros locais, Hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Quem por mim já foi amada, hoje em dia me detesta, e na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Passando a minha calçada, nem boa noite ela diz, atrás dessa infeliz, eu morro e não vou atrás. Hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Raimundo Nonato e Erivan dos Araçais, moto seticílabo, hoje eu sou um tanto faz pra quem eu tanto fiz. Vamos ouvir agora o mote decacílabo. Sinto o cheiro da casa da madeira, no jipão do vaqueiro nordestino. Sinto o cheiro da casca da madeira, no jipão do vaqueiro nordestino. Cinco minutos. Tchau, tchau.